Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo? Rafa Fiel aqui, pro player do Corinthians de futebol há mais de um ano e meio e também criador de conteúdo aqui pro YouTube. Nesse vídeo eu vou trazer aí a atualização ao vivo, então se você quer saber aí qual jogador que veio A, qual jogador que veio B, qual jogador que veio ruim aí nessa semana, eu vou trazer tudo aqui pra vocês, beleza? É um vídeo diferente, um conteúdo novo aí que eu tô trazendo pra vocês, vai deixando o like pra me ajudar aí, comenta se vocês querem toda semana esse tipo de conteúdo e é isso galera, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aí foi o vídeo, né, eu fui passando aí, mostrando a atualização dos 100 primeiros jogadores ali espero que vocês tenham gostado comenta aqui se vocês querem mais tipo de, comentem aqui se vocês querem mais vídeo desse tipo, se vocês querem que eu vá até o jogador 200, enfim comenta aí pra mim saber se vocês gostaram, né, e querem mais desse conteúdo aí, beleza? Tamo juntão, agradece aí, é, agradece tamo juntão é e é isso, galera, tamo juntão até a próxima, que vamos